Segundo o promotor, o processo de improbidade administrativa movido pelo Ministério Público contra os vereadores foi devido ao uso incorreto da verba de gabinete. O promotor explica ainda que em muitos municípios a prática de autopromoção é comum, porém é considerada irregular. Essa ação foi uma ação do Ministério Público pedindo ressarcimento aos cofres públicos de dinheiro gasto com propagandas irregulares. Historicamente, no município, nesse município e em outros municípios, as publicidades muitas vezes têm um caráter pessoal, o que é vedado pela Constituição Federal. Foi gasto dinheiro de verba de gabinete que eles têm, foi gasto e algumas das publicidades o Ministério Público entenderam que eram irregulares. E aí pediu o ressarcimento dessas que foram consideradas irregulares. O promotor explicou que os vereadores não desviaram dinheiro e sim o gastaram de forma irregular. Nas investigações que o Ministério Público fez, não há nenhum indício, não há nenhum sinal de que esse dinheiro teve enriquecimento ilícito, que foi desviado para alguns vereadores ou alguma coisa assim. Todos os indícios foram gastos regularmente, só que a publicidade foi considerada irregular. O dinheiro público foi gasto e foi pago para as redes, para os jornais, as redes da mídia que publicaram as propagandas irregulares. Segundo o promotor, a forma correta de se gastar essa verba em publicidade seria em caráter educativo, informativo ou de interesse público. A publicidade institucional, ela existe, ela tem que existir, está previsto que a publicidade deve ser feita para divulgar o que o poder público faz, o que a Câmara faz, os vereadores fazem, tem que ser publicado para informar o pessoal, tem que ter caráter educativo ou informativo. O que não pode é fazer essa publicidade de autopromoção. Inclusive, na sexta-feira, nós enviamos uma recomendação para a Câmara para falar que não sejam, que seja avaliada se a propaganda é regular, é ilegal, antes de ser feito o reembolso para os vereadores das verbas gastas com publicidade. E também muitos vereadores já procuraram o Ministério Público para fazer um termo de ajustamento de conduta, que vai ser para extinguir a ação, que eles comprometem a não fazer mais uma publicidade irregular, devolver o dinheiro, o dinheiro que o Ministério Público está cobrando judicialmente, e pagar mais metade do valor gasto irregularmente a título de multa. Essa proposta foi feita para todos os vereadores, de igual forma, até por uma questão de isonomia. A opção de assinar o termo de ajustamento de conduta, evitando assim que o processo vá à frente, foi oferecido a todos os legisladores. Segundo o promotor, o vereador devolve a verba acrescida de um valor de 50% em multas, e é feito um acordo. Ainda há a opção de parcelamento do valor. A aposta foi feita para todos os vereadores, de igual forma, de uma maneira isonômica. Nós já orientamos o jurídico da Câmara, os vereadores que vieram procurar no Ministério Público já foram orientados nesse sentido, e pedimos até para que eles convocassem os colegas deles, informassem o colega deles que essa proposta é para todos os vereadores. Tchau.